Desse jeito, moleque... Eu tô se intimando, tá sacando e tal? O que é isso aí? Calma, calma. Na verdade, isso aí é uma situação de uma música de uma película. Música de uma película? É, que é uma música que se chama Tem Secus Lobos. Conhece esse som? Eu lembro. Eu acho que já ouvi. Você tá cantando essa música. É, é que na verdade é a época de couro. Eu lembro, eu acho que eu ouvi. Então, é engraçado que tem uma versão ao vivo lá, cara. Meu, e fala exatamente isso aí. Desse jeito, moleque... Ah, você tá me zoando? É verdade, olha aí, ó. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. É desse jeito, moleque, então. Eu tô pensando nisso. Eu sei o que aconteceu. O que? Eu... Nessa época o Motley Crue, ele tava no auge. Os caras estavam pegando mina pra caralho. E o Mickey Mars, que é o guitarrista da banda. Eu tava pegando ninguém. Ah, tá, tá. Então, é. Na verdade é uma figura conhecida. Porque ele, né. Aí ele ia lá e pegava um monte de mulheres. Exato. Os caras estavam no auge. E o... Só o Mickey Mars, esse pangão, não tava pegando nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Aí... Aquele dia em específico, ele tava chegando aqui numa puta mina gata. No backstage. Maravilhosa aí. Ela não cedeu. Não, não. Não, não. Não, não. Não é não. Chega. Chega. Ficou muito bravo. Levou muito a sério isso aí. E eles foram tocar mesmo assim. É. Lembra que eu tomava esse fora aí. Aí eles estavam lá tocando. O Vince Mil lá cantando e tal. Ele deu uma olhada no backstage. Ele viu o Holt encatando a mina. Eram puta pega violento na mina. Certeza. Daí, bom. Daí, o Vince Mil ali cantando e já. Entendeu? Já tô espertão, né? Porque tá de olho com as minas. E ele viu o casal ali, né? É desse jeito, moleque. Foi isso. Ele entrou comigo demais, ó. É desse jeito, moleque. É desse jeito, moleque. Entendeu? Ele chamou comigo demais de moleque. Moleque. É porque o cara é o mais velho da banda. Ele já chamou de moleque. Desse jeito, moleque. Temer. Temer. Tera. Tera. Temer.